Boas, boas pessoal, bom dia André Oliveira, brasileiro na Europa, tudo bem com vocês, muito bom dia Ainda estou aqui em São Paulo, Sampacri, olha só São Paulo está, São Paulo está cheio de gru aí A coisa está acontecendo aqui, acho que o Brasil está retomando aí, vamos ver, olha lá, São Paulo aí Estou aqui na Paulista, daqui a pouquinho vai começar as sessões, ontem rolou também Ontem as sessões, estou colocando as fotos lá no meu Instagram, tá bom? Das pessoas que participaram Muito bem, eu estou voltando para Portugal na quinta-feira E aí vamos retomar nossos assuntos aí relativo a Portugal, a imobiliária, ajudar as pessoas a encontrar seus imóveis, etc Mas eu quero fazer um convite muito importante e muito legal No dia 23 de fevereiro, daqui a dois sábados, eu estou organizando um evento solidário para crianças com câncer Câncer com câncer, em Portugal dizemos câncer E é um evento junto com a associação Acreditar É uma associação que já há 20 anos ajuda as famílias e as crianças que têm câncer Então é um projeto muito legal E então eu vou dar uma aula de dança de uma hora e meia E todo o valor, 100% do valor que for arrecadado é revertido para acreditar Inclusive a própria forma de pagamento é diretamente com eles, tá? O valor nem passa por mim Você vai mandar um e-mail, aqui embaixo está o e-mail, evento solidário, tá? Você recebe a informação do NIB e você faz o pagamento e pode se inscrever Então esse convite é para as pessoas que já moram em Portugal, né? Que já vivem aqui à volta de Lisboa Vai ser em Lisboa, lá em Benfica Já temos 50 e poucas pessoas inscritas, vai ser muito bacana E você que está morando já em Portugal, em Lisboa ou outras cidades que queira participar Não só vai ajudar, ajuda, cada valor que entrar ajuda Como também vamos nos encontrar, dançar, se divertir, vai ser muito legal E se você eventualmente mora no Brasil ainda, mas já tem conta em Portugal E quiser fazer a sua doação, tá? Você manda também o e-mail Aí você diz assim, não vou à aula, quero fazer a doação Aí você recebe a informação, tá? Do NIB E quem fizer o pagamento, isso é muito importante Quando você fizer o pagamento, né? A doação Você vai escrever na mensagem que você faz o pagamento Você vai escrever evento solidário André Oliveira E aí eles já sabem que aquele valor é para o evento O valor mínimo do evento é 6 euros para entrar, tá? Mas, como eu disse, se você quiser ajudar com mais 10 euros, 8, 15, como você quiser Você faz a doação do valor que você quiser Não esqueça de escrever evento solidário André Oliveira Ou então só André Oliveira, elas sabem de quem é E você vai receber um recibo fatura donativo Diretamente da Acreditar Acreditar tem vários projetos muito legais Quem tiver mais interesse em saber sobre a associação 20 anos já atuando aí Dá uma chegadinha no Google, coloca lá Associação Acreditar E você vai ter mais informações Então vai ser em Benfica Em Lisboa, né? Lá no bairro de Benfica Na junta de freguesia de Benfica No dia 23 Das 16 horas Às 17h30, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada Que é tanta informação para dar Que às vezes eu esqueço Sábado, dia 23 16 horas Das 4 às 5 e meia da tarde Uma aula de uma hora e meia E é isso, tá? Eu espero que todo mundo Mesmo que não possa ir Contribua, ajude Porque é sempre importante nós ajudarmos, tá bom? Eu faço a minha parte Eu vou oferecer a aula Ou seja, não vou cobrar nada Estou dando a aula Para a Associação Acreditar E o evento, como disse O valor todo Vai para Acreditar Ok? Vamos ajudar Que é muito importante Então Vou deixar aqui embaixo do vídeo O e-mail Onde você faz a sua inscrição E é muito importante Que assim que você receber a informação Com o Nib Você faça logo o pagamento, tá? Ontem Já estávamos com mais ou menos 200 e poucos euros arrecadados Queremos chegar a mil euros Por quê? Por que mil euros? Acreditar tem vários projetos Muitos Mas um deles É todo ano levar 16 crianças para a Disney Crianças que estão com câncer Levar para a Disney Então Se nós conseguimos chegar a mil euros Já conseguimos levar uma criança Em média Cada criança Custa O valor é mil euros Para a criança Então Se conseguimos chegar a mil euros Que é a nossa meta Conseguimos levar uma criança O que é muito bom Ok? Não pense que é pouco não É muito legal Todo valor que entrar É sempre muito importante Ok? Pessoal Grande abraço Espero que você participe Mesmo que você não vá à aula Faça a sua parte Vou deixar aqui a informação Embaixo do e-mail Grande abraço a todos E nos encontramos aí em Portugal Já na quinta ou sexta-feira Valeu Tchau, tchau